Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Sabe por que eu estou sorrindo? Porque hoje tomei uma picadinha, picadura no braço e virei um belo jacarezinho. Então estou devidamente vacinado. Mas então, hoje a gente vai reagir aqui ao que dizem ser a melhor jogadora do mundo. Jogadora, assim, tipo... Mano, falar que ela é sensacional, eu vou dar uma olhada aqui na mira dela, na movimentação, na gameplay e tudo mais. Mas assim, eu já adianto que parece que ela é foda, né? Pelo que eu vi, eu estava só escolhendo o vídeo. Falei assim, vou escolher um vídeo. Aí tem o último vídeo dela, ela ganhou um campeonato lá de 10 mil dólares. Então eu já estou assim, uau, menina ganhou um campeonato de 10 mil dólares? Então a gente vai ver isso aí, como é que é, se procede essa afirmação. Comenta aí pra mim, alguém que vocês querem que eu reaja. E é isso, bora pro vídeo. Nossa, tadinho, já pegou um gordão aqui. Ó, o slidezinho dela é bom, hein? Bem feitinho. Mas por enquanto não dá pra ver nada, né? Vamos ver o que acontece aqui. Essa arma é um lixo. Essa arma é ruim. Acho que ela não sabe. Descobriu. Foi só eu falar que ela descobriu. Do skillzinha. Tá de loda já, MP5 Cold War. Eita, porra. Ó o Rambo. Qual que é a outra? A Max? É, deve ser. Ixi, tadinho do gordola. É porque o povo pega os vozes da live e perde a qualidade, né? Mano, a mina já tá com 5 kills, velho. Galho. Nossa, velho. Ô, eu tô reparando no cenário dela aqui. Que cenáriozinho bem feito, hein? Inclusive aquela luzinha na parte de trás dela. Chama Aurora Nanolips. Meu sonho é ter uma bagaça dessa. Só que essa luz custa uns 4 mil reais, mano. Você acha que eu vou pagar 4 mil contra uma luz? Uma luz pra brilhar roxinho, bonitinho? Ah, você tá louco, velho. Cara, ela tá rushando em 2 aqui. Não, a mele é tão brilhante. Sim, eles fixaram a mele. Sim. 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 Quê? Mano. Sim. O cara deu um dashzão, velho. Tá louco. Quebrado demais. Cara. Eu não sei. Eu sou suspeito. Eu sou suspeito pra falar. Até porque, assim... É meio difícil de julgar em um vídeo, né? Mas pra mim, até agora, a Rayana joga mais. Joga mais que essa menina aqui. Eu não sei, né? Às vezes ela joga muito bem todo dia. Só que a movimentação dela é muito clean, cara. Nossa, a mira dela é muito boa. E, uh, a mira dela é muito boa, velho. Tira, minha filha. Mano, a mira dela é muito boa, velho. Tem um cara no heli. Tem um cara no heli. Oh. Nossa, eu tô impressionado. Ok, eu vou sair de almas, mas eu não sei. Acabou a muniçãozinha. Eu não posso. Ele pôs? Nossa senhora. Yeah, cool. Eu gosto de como ele pôs o seu chute, like, as soon as eu errar a bola. Foi só... Não, foi só o falar da mira dela. Ela tá errando todos os tiros agora, velho. A menina errou três pentes de uma vez. Nossa senhora. Não, mas... É, ó. Pelo menos no chão... Pelo menos no chão a mira dela tá boa. Você é louco, tio. Eu não acho que ninguém tá no chão. Vai! Vai! Que isso? Como assim? Mano, tá acertando. Ah, só que ela tá com 180 de ping. Talvez seja isso. O cara zoa na mira dela. Não, mas essa acertou mesmo, velho. Essa não tinha como falar, não. Cara, esse fica de helicóptero. Mano, tá parecendo Battlefields aqui, mano. O Battlefields. Na época que eu jogava BF3, tinha um amigo, o Bernardo. Ele pilotava o helicóptero e eu ia de gunner, ó. Era só assim, velho. Um no helicóptero pilotando e o outro só atirando, ó. Tá me lembrando isso aqui, velho. É a época do BF3. Inclusive, BF novo. Tamo aí, viu? Eu vou jogar. BF novo é nóis. Vazou. Ela tá com 13 kills. Cara, tipo assim, até agora eu não... Eita porra, mano. Nossa, ele fez um bunny hop muito doido ali, velho. Lagadaço. Cara, eu pensei que você era ele. Eu pensei que você era ele. Eu, tipo... Eu não sei, eu tô... Até agora, tipo assim, eu não vi nada que seja muito extraordinário, sabe? Pra falar, tipo assim, nossa, ele é a melhor do mundo. Porque normalmente quando você vê um cara que é a melhor do mundo, ele é muito acima da média, saca? Tipo, muito, muito acima da média. Faz umas paradas assim que ninguém faz, saca? Então, eu não sei. Mas, sei lá. Às vezes dava um x1 insano com a Rayana, né? O que the hell is going on? Uh, do you hop in the turret, maybe? There's two in the open. Oh. Shalom to my little friend! Right right over there. Michael, let's just go... Mano, esse caminhão voltou? Did he just go to res? Esse caminhão voltou, velho? I don't know if you could do there, I mean... But then he is gonna... Ou é outro caminhão? Eu sei lá. Deve ter uns... Não sei quantos dias que eu não jogo o jogo. Nossa, mas não dá. A mira dela é muito boa, velho. Puta merda. Mano, o amigo dela tá sem kill, velho. O cara só dirige. O cara vai só dirigindo e ela pegando as kills. O que que é isso? Alguém aí quer dirigir pra mim? Pra nós ficar só dando volta. Você vai dar a volta e eu vou pegar todas as kills, beleza? Vamos fazer esse combinado. Olha isso, mano. Nossa, ela não erra não, cara. Bicha, não erra, velho. Cara, eu acho que é questão de mira. Ela é a melhor que eu já vi de moças, né? A mira dela é muito boa, mano. Puta que pariu, cara. Agora sim. O pacote completão, né? Mira, movimentação, noção de jogo. Aí eu já não vou saber falar, velho. Mas a mira dela eu tô achando insana demais. Nossa, senhora, bo... Vamos ver, o cara correndo pro lado agora, ó. Boa, 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 boa. Tá com 24 kills já. Tadinho do amigo dela. Nossa, mano, quem é isso? Tá com 28k no bolso. Só de boa. Ficou presa. Oh, meu Deus. Tá com 30k no bolso. Tá com 30k no bolso. Tá com 30k no bolso. Nossa, velho. Não, a movimentação dela é muito boa. Nossa, a movimentação dela é muito boa, mano. Ficou. Ah, tá com 30k no bolso. Tá com 30k no bolso. Mano, ela tem movimentação... Absurda e mira absurda, velho. Eu acho que eu tô aqui com uma estrela ou algo. Agora eu já não sei, guys. Agora eu já não sei quem que é melhor. Ela ou a Rayana. Vamos pedir um X1 pra decidir. X1zão, brabo. Se bem X1 não fala bosta nenhuma também, né? Cara... Eu não sei. Sinceramente. A menina matou 28k. Cara... Comenta pra mim o que vocês acham. Vocês acharam que ela merece o pose de melhor do mundo? Eu achei a movimentação dela muito boa. A mira dela muito, muito boa também. Mas eu não sei. Assistindo uma gameplay eu fico em dúvida. Não sei. Comenta aqui pra mim. Às vezes tem alguém de vocês que acompanha ela há mais tempo. O Balca, por exemplo. Acho que foi o Balca que me indicou. E comenta aqui pra mim o que vocês acham, beleza? Mas então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. E comenta mais gente pra eu reagir, beleza? Eu preciso de pessoas para reagir. Manda aqui pra mim. Tá bom? Então é nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.